Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então meninas, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês dessa misturinha milagrosa para crescimento de cabelos e sobrancelhas também. Se vocês tem dificuldade pra crescer cabelos e querem entrar naquele projeto Rapunzel, essa misturinha é muito, muito maravilhosa, vocês não tem noção. Deixa eu balançar aqui um pouquinho pra vocês verem. Olha aqui a cor. E tem algumas coisinhas dentro que eu vou já dizer pra vocês o que que é. É muito simples, essa receitinha é muito fácil, todo mundo pode fazer aí na sua casa. Basta o que? Alecrim, gengibre e óleo de rícino, que é o mesmo óleo de mamona. Meninas, essa receitinha é top, top. Eu fiz, estou amando. Depois vou fazer um vídeo mostrando o resultado. Bom, você vai pegar o alecrim, um, dois punhados, três, dependendo da quantidade que você quer fazer do produto. Você vai colocar pra ferver com aproximadamente meia hora, né? Pra soltar as propriedades do alecrim. Vai fazer um chá, vai fazer um chá de alecrim. Depois você vai coar e logo em seguida você vai pegar o gengibre, uma porção bem generosa, vai ralar esse gengibre e jogar dentro desse chá de alecrim que você fez. Tá bom? Por último, você vai colocar, acrescentar algumas gotas de óleo de rícino. Eu coloquei o óleo de rícino, mas você pode optar pelo óleo de gergelim, que é muito bom pro crescimento das cabelos também, óleo de girassol. Mas o óleo de rícino eu acho melhor. Então, então ela vai ficar nessa coloração aqui. Óleo gengibre aqui dentro, ralado, ó. Deixa eu balançar aqui pra vocês verem. Esse aqui é o gengibre que tá ralado dentro. E você vai colocar na geladeira e vai usar essa misturinha duas vezes na semana, apenas no couro cabeludo. Você pode tá colocando à noite no seu couro cabeludo, fazendo leves massagens por aproximadamente dois minutos. E pode dormir com essa misturinha.